Fala galera, Sangange aqui e bem vindos a mais um replay da terceira temporada da WCS de 2015 Segunda-feira é dia de PVP, então nascendo aqui no canto superior esquerdo do mapa eco Representando a raça Protoss de vermelho, é o jogador Myung Sik E seu oponente aqui no canto inferior direito do mapa Representando também a raça Protoss, mas na cor azul é o jogador Zest E os dois jogadores já estão aqui abrindo seus dois assimiladores Já fizeram seus portais E o portal do Zest aqui tem um rallypoint direto pra natural dele O portal do Myung Sik tem um rallypoint aqui pra frente da base Já coloca aqui dois trabalhadores Será que vai colocar mais um? Mais um? Só dois por enquanto Alguns jogadores preferem ali colocar dois trabalhadores Agora sim, tá colocando três Mas de qualquer forma eu vou terminar de explicar agora Com um trabalhador no gás, você pega mais ou menos, um pouquinho menos ali De 40% do gás total que você consegue conseguir Que você consegue conseguir, que você consegue extrair Com dois trabalhadores é um pouquinho menos que 80% Com 100% é lógico, baixa ali os 100% Se ficar dois trabalhadores só, eles não tem esse tempinho Que a gente pode ver aqui que o trabalhador vem até o assimilador Ou extrator ou qualquer coisa que seja, refinaria Ele não dá essa paradinha, ele simplesmente entra na estrutura Com três ele dá essa paradinha aqui Que significa ali que ele tá Ele tá perdendo algum tempinho Então esse terceiro trabalhador de cada gás Se você colocar ele pra minerar Ele pode ser um pouquinho mais efetivo Se você tiver menos trabalhadores do que Menos trabalhadores se não tiver saturado ainda a sua linha de minérios Mais três assimiladores Três trabalhadores no assimilador É o máximo que você consegue de efetividade neles E ele quer bastante gás Então é por isso que ele coloca três e não só dois Alguns jogadores colocam dois Alguns colocam pelo menos no começo Que eles querem mais minérios do que gás Depois acaba colocando três Porque gás é difícil pegar É muito mais fácil pegar minérios do que gás É um pouquinho mais raro ali Mas vamos lá pra estratégia Que os dois jogadores realmente estão utilizando O Young Sik trouxe uma sonda aqui Oh, não, volta Tem medo de sonda Eu não quero me encontrar com essa sonda não Não quer nem bater Achei estranho De repente poderia ganhar uma briguinha ali O Zest já tá abrindo aqui seu portal O Intergaláctico já tá tirando um oráculo E tá tirando mais dois portais aqui Nenhum jogador quer saber da sua natural por enquanto O problema é que o Young Sik já tá fazendo A translação dos tormentos E esse oráculo aqui Bom, ele vai chegar antes da translação Então ele vai estar seguro E o que o Young Sik tem pra se defender Tem núcleo de nave-mãe Com energia suficiente pra subir a carga de fótons Então tem que tomar cuidado ali Os tormentos estão aqui subindo Será que ele vai conseguir pegar aquele oráculo Sem matar muita coisa Uma sondinha vai subindo aqui Tá muito safada aquela sonda Chega o oráculo Já liga ali o raio repulsor Só que quem é atacado Mata uma sondinha só E não consegue fazer nada Não é raio repulsor É raio de pulsar Vocês me perdoam por essa gafe Alguém pode Já me corrigir aqui na hora Os tormentos estão Indo atrás desse oráculo Já ainda falta bastante tempo O conselho do crepúsculo O oráculo já desligou ali O raio de pulsar dele Então tá voltando a recuperar energia Pode dar uns ataques ali E só que vai recuperar os escudos Sondinha do Zest não faz nada O Young Sik abre a segunda base dele O Zest ainda não Ele tá juntando aqui 300 de minérios Então é isso que ele vai fazer em breve Vamos ver, vamos ver, vamos ver 300, 350 400 Mais Zest O Zest tá atacando aqui Controlando o oráculo Finalmente, tá lá no chão Ao orar a nexus dele Vem aqui com alguns tormentos Ele já tem a translação Ele pode levar pra frente Ele tem o auxílio de duas Duas sentinelas e alguns tormentos E os tormentos do Zest Param de brincar aqui De repente a translação Acabou botando medo neles O Young Sik também tem vários tormentos Só que o tormento com translação Versus tormentos sem translação Em números iguais Com translação Geralmente ganha se for micrado Então voltando aqui O Young Sik abre um portal Um pilar energético aqui O Zest mantém o oráculo dele vivo Tá com dois abates Chega uma ilusão de fênix Passeando pelo mapa Vendo tudo Será que vai se encontrar com os tormentos Não se encontra O Zest já tá aqui fazendo Sua central de robótica Pode estar tirando o imortal Ele também tem a translação Pensei que ele não tinha Eu me enganei Eu me enganei redondamente E já tá terminando aqui A sua nexus Já tá colocando Alguns trabalhadores Pra vir pra cá O Young Sik também Já coloca alguns dele aqui Usa a revelação do oráculo E ganha a visão Visão dessas unidades aqui Vai se a gente for lá nele Colocar aqui Ele tá tendo visão de tudo isso Não é lá uma visão Tão grande assim Mas é o suficiente Pra ele saber Que as unidades estão ali paradas Vigia tá aqui na frente Vendo tudo Tá vendo essa movimentação De tormento Ele não tem uma vigia aqui Então não tá vendo O Young Sik sabe Dessa movimentação Vem aqui Já força a sobrecarga De volta E os tormentos Saem pulando de lá Saem brincando Na explosão do oponente Assimiladores já são terminados Já tá colocando aqui Três trabalhadores em cada um Enquanto o Satura Agora volta a saturar A linha de minérios O Young Sik vai chegando aqui Com a sua sondinha Tentando dar visão Do que tá acontecendo Mantendo ela viva ali Pra de repente Fazer mais um pilar energético Como ele tem aqui E esse oráculo Tá meio infeliz Não conseguiu muito abate Só tá usando ali a revelação E o Young Sik tá tirando Fazendo mais uma ilusão Fazendo aqui dois pilares Energéticos na frente Abre o polo de robótica O polo de robótica Dos S já tá bem avançado Então vai poder tirar Seus colossus E os aprimoramentos Um pouquinho mais cedo Abre mais três portais Enquanto isso O Young Sik tá se movimentando Com os instrumentos dele Vigia tá dando a visão Desses instrumentos A visão do tormento É bem grande Então não iria conseguir Fazer muita coisa Ah, a ilusão de Fênix Tá atacando aqui Esse núcleo da ave-mãe Mas não vai conseguir Muita coisa, né É só uma ilusão, cara Você tá correndo o quê? É só uma ilusão Não tenha medo Núcleo da ave-mãe Fique parado, cara Ela vai fugir em breve É só uma coisa da sua cabeça A ilusão do Zest Também vai aqui Enchendo o saco Tá atacando o núcleo da ave-mãe Mas a Aceite nelas Já destrói ali a ilusão Briga de tormento Aqui no canto do mapa Pelo jeito O Zest perdeu um tormento E o Young Sik Não perdeu nenhum Porque ele tava micrando ali Ele tava prestando atenção No que tava acontecendo O Zest vai abrindo A terceira base dele O Young Sik Também vai abrindo A terceira base dele E o oráculo Fica feliz Que conseguiu mais um abate Será que o Young Sik Vai conseguir pegar Esse oráculo? Será que vai conseguir micrar? Vou dar uma translação ali Mais Fênix e Luciana Vão passeando Os dois jogadores Estão agora só Só macrando mesmo Só subindo ali A tecnologia Fazendo os aprimoramentos O Young Sik O Zest acabou de terminar O armamento 1-1 dele De ataque 1-1 de ataque Na verdade Não 1-1-1 1-1 seria O de ataque e defesa Mas ele fez só o de ataque E está tudo meio parado Por enquanto Eles estão todos Só se preparando Para uma briga No final do jogo Ninguém Ninguém Tem muita Tem alguma vantagem Real sobre o oponente O número de trabalhadores Está bem parecido O tempo dessa terceira base Também está muito bem parecido Aqui agora Ela acabou de terminar Do Young Sik Então eu imagino Que ele já vai fazer Uma transferência Assim que lembrar disso Aqui já tem 2 trabalhadores Agora tem 8 Enquanto faz ali Mais 3 trabalhadores De cada nexus Para vir aqui minerar Aqui os templários Saindo para os 2 jogadores Vai ser aquela briga De lasers Briga de explosões E tempestades Pisciônicas Em todo canto E usa aqui a revelação O oráculo não cai 5 ambates no oráculo Ele está se pagando Está usando a revelação Mantendo ali o controle Das unidades do oponente Dando visão de todas elas Então elas não podem se mover Sem que os estes Saibam Acho que o oráculo Está se pagando sim O Zest tem aqui Só um trabalhador a menos O oráculo já matou 5 Mas não é nada muito grande Os aprimoramentos Dos jogadores Estão bem parecidos Eles estão fazendo Até os mesmos aprimoramentos Carga e armamento terrestre Nível 2 Ninguém está querendo Fazer a defesa mesmo Para que defesa Colosso está saindo aqui Para o Myung Sik Mais colossos Mais colossos Alguém tem 2 centrais robóticas Não tem 2 centrais robóticas É só uma mesmo Tem aqui os templários Aqui Não está pesquisando A tempestade neles Vai depender ali Do futuro do jogo E chega a segunda Central de robótica Para o Myung Sik O Zest também está fazendo A segunda dele É cara Bellas muito parecidas Para nos dizer Idênticas Até o 15º minuto De jogo A única diferença Real ali É que o Zest Tirou Cadê? Aqui Tirou o portal Antiga Galáctica E está brincando Com o oráculo Até agora Fora isso Está tudo Muito parecido Tem cão de fótons Aqui Tem tormento Para dar o blink E esse oráculo Está quase Está quase morrendo Está quase morrendo O Myung Sik Tirou os pilares energéticos Para poder tentar Fazer uma agressão No oponente Se ele vê Que ele está Fora de movimentação São muitos Colossos Para cada lado Quatro aqui Para o Myung Sik Quatro para o Zest Também Já tem aqui Alguns Arcontes O Myung Sik Tem alguns Arcontes Também Cara Está muito parecido Vamos pausar Vamos pausar Um minutinho 65 sondas Uma vigia Nove fanáticos Contra onze Dois imortais Contra um Dois Arcontes Quatro colossos Contra cinco Nove tormentos Contra quatro E uma prisma de dobras Duas sentinelas Três sentinelas Oráculo E um núcleo de nave mãe Cara É diferença mínima Das unidades É muito pequenas diferenças O Yung Sik Só tem alguns Tormentinhos a mais Vai perdendo ali Alguns pilares energéticos Pelo jeito Tomou um Pequeno supply block Mas Nada realmente grande O Oráculo consegue Mais alguns abates Conseguiu salvar Aqui os separadores Agora volta Para minerar Aqui no gás Para extrair o gás Aliás Ele que está alucinado Passeando Passeando pelo mapa Para os dois jogadores É Está cada um Esperando um momento Que não tem mais como Vai ter que brigar Vai ser um jogo Meio Dependendo da movimentação Ali mesmo Porque ninguém Está querendo Tentar Sobressair Em cima do oponente São seis Colossos Para o Yung Sik Agora São sete Para o Zest O Yung Sik Está tirando De dois Está tirando Mais dois Aqui O Zest Por enquanto Parou Os dois jogadores Em breve Em breve Vão começar A chegar No duzentos Duzentos Ali Yung Sik Vai atacando Alguns trabalhadores Com esse Tormento Chega ali Com uma prisma De dobra Com quatro fanáticos Agora ele está Começando a fazer Alguma agressão Chega ali Algumas unidades Para brincar Com os tormentos Eles saem Correndo Enquanto chega Aqui o drop Do jogador Yung Sik Em cima do Zest Ele vai logo direto Na principal Que não está bem Protegido Assim tem o canhão De fótons Já está Transdobrando Alguns tormentos O Zest Viu essa movimentação Dropa ali Os fanáticos Já estão cercando Os tormentos Eles já usaram A translação Então não vão poder Correr tão facilmente E morre ali Um tormento Mas logo logo Esses fanáticos Vão morrer E o A prisão de dobra Não conseguiu causar Muita coisa Vai pegando ali Aquelas ilusões E Santuário das trevas Para o jogador Yung Sik Enquanto o Zest Vai fazendo aprimoramento Dos escudos E vai tirando ali Algumas Os templários supremos Para conseguir fazer eles Virarem arcontes Quarto anexo Saindo para os dois jogadores Mais arcontes Para o Zest Yung Sik Está se posicionando Aqui com as unidades O Zest Tem que tomar cuidado Que se esses tormentos Pegarem essa movimentação De fanáticos Eles vão adorar Esses colossos Pegarem os fanáticos O Yung Sik Também está tirando Um dele Dois trabalhadores A menos Para o jogador Zest É muito tormento Do Yung Sik Aqui está pegando Muita coisa Pode pegar todos Esses trabalhadores Mas agora o Zest Sabe Opa se tem tanto tormento Aqui Não tem tormento Aqui Na frente Então eu vou tentar Atacar Vai ali se posicionando Os dois jogadores Estão muito Com uma concavidade Muito boa Vai chegando aqui Essas unidades É laser Para todo lado É ilusão Para todo lado É prisma de dobra Transdobrando unidade Os colossos Estão fazendo uma limpa Nos fanáticos Não tem mais fanáticos Aqui no chão Opa tem algum sim Tem algum sim Os colossos Vão subindo ali A rampa Para não serem destruídos Sobra muita coisa Para o Yung Sik Não tanto assim Para o Zest Os colossos Estão sendo alvejados Aqui Tem colossos Aqui em cima Está dando visão Ele tem visão Já está destruindo Aqueles colossos Que estavam lá em cima Esses colossos do Zest Estão com pouca vida Mas ainda estão atacando O Yung Sik Perde todos os seus colossos E tem muito fanático Aqui agora O Yung Sik Já não tem mais Tanta unidade Assim para brigar Ele está matando Algumas unidades Aqui na frente Está matando Todos esses tormentos Mas E aí cara É muito exército Do Zest Para você brigar Ele não vai conseguir Ele tem uma vigia Aqui em cima Ele viu A Santuária das Trevas Então já está atacando Ele até Não vai precisar Se preocupar Com a Santuária das Trevas Com o DT De jeito nenhum É muito trabalhador Perdido para os dois lados E parece que o Yung Sik Está levando a pior São 33 trabalhadores a menos Para ele Está vindo aqui Com algumas unidades E o Yung Sik Finalmente dá o GG Ali E não Não conseguiu vencer A partida Vamos ver como foi Esse último engajamento Porque ele Foi a única coisa Realmente decisiva No jogo ali Os dois jogadores Estavam muito parecidos Tanto no exército Tanto nos aprimoramentos Vamos ver como foi E como que o Yung Sik Que estava com 20 De suprimentos a mais Foi perdendo a partida Será que foi aquela Falta dos tormentos Que estavam aqui Atacando os minérios mesmo Ou será que teve Algum erro ali Na micro dele Os dois jogadores Vão se preparando aqui Deixa eu até colocar Na velocidade normal Quando o engajamento Finalmente começar Parece que os Arcontes dos estes Estão atacando Os colossos Estão atacando Um pouquinho mais cedo Essa briga de Arconte Está De Arconte fanático Está realmente complicado De entender Quem levou a pior Parece que o Yung Sik Estava um pouquinho melhor Até Mas acho que a falta Dos colossos Realmente fez Mas A falta dos tormentos Fez mais falta Aqui agora E nesse engajamento Ele Foi pior Aqui os colossos Estavam juntando Fazendo uma bolinha Aqui para os colossos Do Zeste Então eles morreram Muito fácil E o Yung Sik Simplesmente não tinha Unidade para lidar Com isso Os tormentos dele Estavam todos atacando Aqui Era um grotec Bom de tormento Para pegar aqueles colossos Uma translação ali Conseguia talvez pegar Um ou dois Ele não quis fazer isso Quis tentar atacar A linha de minérios Do oponente E não conseguiu Causar o dano Necessário E Acabou perdendo Ali a partida Vai fazendo Muito templário supremo Já fazendo aqui Muitos arcontes Simplesmente O Yung Sik Não conseguiu Lidar com Lidar com o oponente Foi fazendo Mais tormentos Para tentar Pegar essa principal Se a gente for ver Aqui eles tinham Quinze tormentos Eram únicas unidades De exército dele De repente Se esses tormentos Estavam aqui brigando Seria Teria feito Alguma coisa diferente Mas não foi o caso Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Ali do jogo Se gostaram Se inscrevam no canal Dão um curtir E comentem ali O que vocês acharam Do jogo Eu vou ficando por aqui A gente se vê Terça-feira Que terça-feira É dia de PVT Aí lembrei Terça-feira PVT E a gente se vê lá Falou Um abraço